Eu tava abrindo o showkito, velho, eu giro. Ah, tinha um cara de direita. Ganha, dois ganha. Dois, tudo pra direita aí, mano. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. É isso aí, ó, legendizada. Fazer não. Fazer não. Buguei kit. Pô, dois aqui, dois no meio. Um kit. Olha o showkito, porra. Tá no gelo aqui, eu acho. Olha o leão, olha o leão, curando a vida. Ai, jogar de Kelly é muito estranho, hein, pô. Eu ganhei o showkito, velho. Que mapa. Detei um. Detei um. Boa, boa, boa. Joga no meio, joga no meio, joga no meio. Vai. Detei outro. Boa. Detei mais, um tiro. Tiro, quebra. Caralho, deu o jogo agora, viu? Massou, massou. Desculpa. Com você, pai. Tem dois trancados aqui. Tem, tem um. Mata. Boa, moleque. Tá trancado, tá trancado aqui, ó. Boa, moleque. Hoje tem resenha, convoca as pirães. Tem outro ali. O último tá aqui, para igualidade. Jogou aqui, joga. Caralho. Caralho. Olha lá, um tiro aqui também. Vi. Opa. Tapa na rua. Cê tem outro? 105. Tem outra? Tá meado, bode. Deca pra cima de fora. Um tiro. Um tiro, um tiro, um tiro. Esse aí dá um. Não, esse aí é o outro. Um é o outro. O primeiro ataque Deitei, 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 deitei um pro direito Deitei o outro Um tiro, outro aqui Um tiro, um tiro, um tiro Um tiro, um tiro Boa, dá pra salvar Double kill Nossa, eu perdi meus kill tudo